Bom, essa semana a gente foi atrás do jogo de juntas para os carburadores Solex 40 e foi muito difícil a gente encontrar, tá legal? Praticamente não tinha nenhuma das autopeças que a gente foi, tanto eu quanto o Jean e eu preciso registrar aqui que o lugar que eu fui mais bem atendido foi próximo de onde eu trabalho, foi na Mirage Autopeças, na avenida Rio Pequeno, 761 então quero mandar um abraço para o Gilson, que na verdade ele não tinha mas de todas as autopeças onde eu rodei, ele foi o único vendedor que parou, me deu atenção e se propôs a encomendar e trazer o kit no dia seguinte, tá bom? Então um abraço para o pessoal da Mirage, em particular para o Gilson, na avenida Rio Pequeno, 761 se vocês estiverem próximos da Zona Oeste de São Paulo e precisarem de qualquer peça e principalmente em um jogo de juntas de qualquer carburador vocês podem ligar lá no 37689988 e falem com o Gilson não é uma propaganda, é sim um agradecimento à atenção que ele me dispensou essa semana para mim e para o Jeanzinho, tá bom? Então vamos lá, como nem tudo é alegria eu hoje acordei cedo e já ia antecipar a montagem do primeiro carburador como a Bianca pode mostrar aqui, eu já desmontei eu abri o primeiro jogo de juntas e o que eu encontrei quando eu abri o jogo de juntas? eu encontrei uma coisa que me deixou muito triste e eu vou abrir esse daqui agora para mostrar o que me deixou triste o diafragma, como eu acabei de mostrar, ele acabou de sair do jogo de juntas aqui está escrito, que é para o Solex 40 GM, Opala Carvan 250, 4 cilindros picape Marta Rocha, 151 Ford Picape F1000 Jeep com válvula de máxima completa que na verdade é uma coisa que a gente não vai usar mas, pouco importa o que importa é o seguinte o diafragma, quando eu fui tentar montar no primeiro carburador porque eu ia mostrar a montagem do segundo para vocês esse disco de metal, ele encosta nessa parte do carburador tanto desse lado aqui, quanto do lado da tampa do injetor ou seja, ela nem fecha por conta disso ou seja, hoje acordei tão cedo e tão feliz para fazer isso e acabei ficando tão decepcionado logo de manhã onde será que está o problema? será que existe um outro carburador desse daqui? com essa parte interna diferente? eu duvido será que foi o... é um erro do fabricante que pouco se importa com a qualidade das peças ou se elas vão servir ou não porque na verdade você entrega isso aqui para o mecânico o mecânico vai fazer o teu carburador na hora que ele vê uma peça dessa, o que ele faz? joga essa fora e monta a tua velha lá ou pega de uma outra sucata lá uma velha ainda que não vaze, monta e um abraço para você e você pagou pelo serviço completo mas isso eu não posso fazer com o Janzinho e nem com o Jean Pai e ele não sabe disso ainda mas o que eu fui obrigado a fazer? como hoje é um domingo e não tem outros lugares apesar de que eu já esgotei as minhas possibilidades de procurar o que eu fiz? eu dei uma assistida no meu primeiro vídeo quando eu estava desmontando isso daqui então eu percebi que essa peça aqui no outro é bem menor o diâmetro desse disco metálico é bem menor para quê? para que ele possa entrar e sair aqui sem interferência e poder ser fechado aonde eu vou encontrar um diafragma desse com um disco menor? nem imagino então o que eu fiz? eu fiz essa pequena construção aqui tá bom? do primeiro modelo então o primeiro modelo agora ele já encaixa depois da minha modificação ele encaixa perfeitamente e aparentemente vai atender o serviço então antes da gente continuar a montagem disso daqui quando eu abri esse kit não teve jeito Tadeu eu tive que lembrar de você na hora que você assistir esse vídeo você vai saber o motivo exato mas é a nossa mão abençoada que acaba encontrando uma agulha num palheiro e é sempre para o lado para o lado negativo tá bom? para o lado que a gente não gostaria que fosse então eu fiz essa modificação eu acredito que vai ficar tão bom quanto o original e eu vou agora na sequência desse vídeo eu vou mostrar exatamente o que eu fiz para que esse diafragma ficasse desse jeito eu vou mostrar nesse que está novinho ainda e eu acho que vai ser uma coisa interessante ainda que vocês não precisem aplicar a nível pelo menos de conhecimento bom, então vamos lá eu tenho o diafragma original cujo o diâmetro do disco não me atendeu o que eu fiz? eu fui no meu estoque de peças antigas tá bom? acabei encontrando esse pequeno diafragma aqui que é de uma carburação dupla de um fusca o disquinho me agradou e foi o disquinho que eu usei aqui então o que eu vou fazer? eu vou usar esse daqui como doador do disquinho e esse daqui como doador do diafragma e do pino porque eu não quero alterar o perfil do pino tá? então a primeira coisa que eu vou fazer com a Drimmel eu vou comer o pininho porque na fábrica dessa porcaria aqui provavelmente eles colocam o pino aqui e prensam pra que prenda o disquinho e eu vou usar um parafusinho tá? eu vou usar um parafusinho no lugar tá legal? então o que eu vou fazer? vou pegar a Drimmel vou comer aqui vou comer aqui e no final vou conseguir libertar vou desmontar os dois diafragmas tá bom? vamos começar pronto então eu já comi a cabeça do pino que atuava como um rebite e agora com bastante cuidado o que eu vou conseguir fazer? na verdade eu não vou usar isso daqui por quê? porque o estilete eu usei aqui porque o diafragma não me importava tá? o diafragma aqui não é importante pra mim ó lá pronto desculpa Bianca já tirei um disquinho e o outro disquinho ele vai sair por aqui ó eu vou prender aqui o primeiro disquinho saiu o primeiro disquinho saiu e o outro tá preso aqui e eu vou tirar ele na morsa depois pra quê? pra entortar ele o mínimo possível porque esse é o disquinho que eu quero aproveitar esse grande aqui eu já não faço muita questão de aproveitar ele eu já não faço questão nenhuma de aproveitar ele então o que eu posso fazer aqui? aqui eu posso me dar o luxo de entortar por quê? pra preservar o diafragma que a única coisa que me interessa daqui é o diafragma tá bom? e aqui ó esse daqui já saiu bem mais fácil sempre pensando o que você vai querer usar por exemplo eu poderia prender o pino na morsa mas poderia marcar ele de uma forma que eu não queira então tá aqui esse pininho é o que me interessa esse diafragma que eu vou virar ele pra aparecer é o que me interessa esses dois aqui eu não quero mais saber deles eles não são importantes mais pra mim esse disquinho é importante pra mim então a gente vai tirar ele ali na morsa a Bianca vai mostrar ó lá disquinho saindo pronto pô, entortei o disquinho o pininho caiu o pininho não importa porque eu vou descartar tá bom? então o que eu vou fazer aqui? minha mão tá na frente ó eu vou colocar um parafuso qualquer aqui na verdade esse é um parafuso que prende o braço oscilante do Fiat martelei e ele já ficou retinho de novo então é o que a gente vai aproveitar agora qual é a parte mais complicada? a parte mais difícil? volta aqui Bianca parte mais difícil já tenho os dois disquinhos que me interessam já tenho o diafragma e já tenho o o pininho e como é que eu vou conseguir colocar um parafusinho aqui? tá? eu vou ter que fazer um furo eu vou ter que fazer um furo o mais concêntrico possível ou seja ele tem que estar o mais alinhado com o diâmetro externo do pino o possível pra que a gente não tenha problema dele soltar com o tempo ou dele não fixar os disquinhos da forma que a gente gostaria tá? então o que eu vou fazer aqui? vou prender ele aqui um pouquinho e a gente vai lá na furadeira bom eu vou usar uma broca de 2,5mm tá bom? essa não é o alicate de pressão não é a ferramenta ideal pra que a gente segure o pininho aí porque ele deveria ele deveria ficar preso numa morsinha que eu ainda não tenho uma morsinha pequena que prende as coisas na furadeira tá? então eu vou pôr um pouquinho de WD-40 vou ligar e eu vou furar bem devagar e de forma que eu consiga deixar o furo o mais reto possível que o mais Vamos lá. Pronto. Então eu já fiz um furo. Vocês perceberam que a broca deu uma dançadinha porque eu estou longe de usar as ferramentas ideais. Então ele ficou um pouquinho fora de centro. Mas ainda assim eu tentei deixar ele bem paralelo com o diâmetro externo do pino. E eu acredito que isso já vai me atender. Então agora o próximo passo vai ser o que? Vai ser voltar ali e tentar montar ele no... Tentar encaixar o parafuso aqui e colocar o diafragma. Bom, o parafuso que eu escolhi foi um parafuso alto atarrachante. E por quê? Porque na verdade eu sou fraco. Porque se eu tivesse mais qualificações, o que eu conseguiria fazer? Eu conseguiria fazer uma rosca M3 ou M4 aqui dentro. Mas eu não tenho o macho aqui agora e também eu não vou ter um parafuso M3 ou M4. E um outro detalhe. Eu acredito que um alto atarrachante nesse caso ele vai funcionar melhor pelo próprio perfil maior do fio da rosca e mais espaçado. Então eu acredito que ele vai conseguir dar um melhor aperto aqui e o risco de se soltar é menor. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho alguns parafusinhos desse, eu recrutei alguns. Por quê? Porque eu vou usar na verdade um para fazer rosca e se ele ficar muito detonado, depois eu venho e coloco outro que tenha a mesma rosca. Então eu estou usando o parafuso como se fosse um macho, tá? Como se fosse um macho. E vou apertando bem devagarinho. E sem forçar demais. Por quê? Porque senão você acaba espanando e você tem que estar atento ao fio de rosca que você... A profundidade do furo que você fez. E o meu furo ele não é muito mais fundo do que isso daqui. Então eu acredito que o pouco que ele rosqueou aqui já vai ser suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu posso usar esse mesmo parafuso, apesar de que ele está comprido. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou cortar um pedaço dele. Porque eu não preciso usar ele inteiro. Eu poderia usar o menor? Poderia, mas eu posso usar esse aqui também. Tá bom? Bom, o pininho deve estar aparecendo bem. Então agora a gente já está quase no final. O que eu vou fazer? E eu espero que seja uma boa solução. Porque a gente vai testar pelo menos com um thinner ou gasolina o carburador e não vai poder vazar nada. E ainda que essa não seja uma solução definitiva, isso daqui pelo menos faz com que você não fique com o carro parado. Por um dia ou dois, no caso de você conseguir localizar a peça ideal. Que não é essa que a gente está usando. Tá bom? De repente você consegue achar um diafragma, coisa que eu duvido, na medida que deveria ser. Tá bom? Então eu estou montando exatamente como ele estava. O lado preto virado para o contato direto com a gasolina. Tá bom? Esse daqui que foi doado por um fusquinha, viu, Jean? E o parafusinho. E o parafusinho. Pronto. Então ele entrou praticamente fazendo o finalzinho da rosca. Porque eu tinha usado só para a ponta dele, para que ele começasse a rosca. Então, para uma manhã de domingo, isso daqui é o melhor que a gente vai ter. E duvido que se você fosse fazer isso daqui no mecânico, na hora que abrisse o jogo de juntas numa oficina, se ele ia se preocupar em fazer uma coisa dessa. Mesmo porque ele não vai se comprometer, de repente, com um vazamento futuro e nem perder tempo fazendo uma coisa dessa. Então isso que eu acho que é bacana da gente fazer o serviço em casa. A gente consegue, dentro do melhor das nossas habilidades e da qualidade, a gente consegue criar uma modificação ou fazer o que seja necessário numa peça. Tá legal? Então daqui a pouco a gente já volta com o objetivo do vídeo, que era mostrar o carburador. Isso daqui foi um triste desvio aí na história. Tchau. Tchau.